Olá pessoal, bem-vindo ao canal Cárdenas do Amará E hoje pessoal, vou mostrar a vocês uma espécie aqui que tem na cemeteira, tá? Esse aqui pessoal, é o Urucum, tá? É a frutinha pessoal, que faz o colorau Então pessoal, o Urucum, tá? Ele também é conhecido aqui na região pessoal, como colorau, tá? Porque é desse frutinho aí pessoal, que se extrai o tempero colorau, tá? Porque ele tem, pessoal, dentro de uma polpa vermelha, tá? Bastante colorida pessoal, e é feita uma manteiga pessoal, vermelha Que é muito usada para atingimento, tá? E também, ele é muito utilizado aqui na região pessoal, para fazer comidas, tá? Chega a atingir a altura de 6 metros pessoal Como vocês veem, essa árvore aqui pessoal, já está com 6 metros, tá? E apresenta grandes folhas de cor verde claro e flores rosadas pessoal, tá? É uma ótima espécie nativa aqui pessoal Tanto para consumo de temperos, tá? Que vem proveniente dessa planta aqui E também pessoal, é uma espécie que está ameaçada, tá? Então a gente tenta preservar ela aqui, deixando ela aqui dentro da sementeira Olha aí pessoal, amanhã eu estava fazendo aqui o colorau Mostra aqui, Fê Tá vendo que ele está extraindo aqui da casca? Da casca e amontar toda vermelha, porque da polpa do colorau É O colorau é feito assim pessoal Feito assim, mas bota na fuba Na fuba, né? É, na fuba, de fininha aquela de pera Aí faz como processo aqui o processo? Aí macera com um pilão Então pessoal, olha aí pessoal Ela tem uma polpa aí Estava extraindo aqui a polpa Melado no... Isso é urucum isso Melado no... No faranga com a chuba bem fininha Aí pessoal A gente faz assim aqui, né? Aí depois peneira Macera no pilão Então é isso aí pessoal Futuramente vai ter mudas de urucum, tá? Pra venda na nossa loja Se gostou deixa o like, tá pessoal? Desabençoe vocês Faz aqui A Dona Sema aqui mostrando aqui, ó A semente já debulhada, já... Pra muda, pra fazer, pra plantar Tá vermelha a mão Deixa o like aí pessoal No vídeo, tá? E... Comenta aí embaixo Dona Sema peça a timidez Não Não, não, peça não Desabençoe vocês Até o próximo vídeo